Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no aluguer de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast, sempre ao seu lado. Em Vila Nova do Campo, o saber não ocupa lugar e até dá prémios. Os melhores alunos no ano leitivo anterior foram distinguidos pela Junta de Freguesia, que vê na cerimónia de entrega de diplomas de mérito um estímulo para que os jovens continuem o percurso de sucesso e sejam exemplo para outros colegas. Inês Gonçalves foi uma das alunas homenageadas graças às boas notas obtidas no sétimo ano, na Escola Básica Integrada de São Martinho. Significou que o meu empenho foi valorizado e para me empenhar mais após também poder vir aqui nos próximos anos. Para mim é só estar atento nas aulas e estudar um pouco em casa, não é preciso muito. Ainda entre os 17 jovens distinguidos estava Bernardo Ferreira, que se destacou no quarto ano. Temos que nos empenhar muito, esforçar-nos. Ou bem o ano passado? Sim. Porquê? Como é que te estudaste? Estudava em casa às vezes também. Estavas a tentar nas aulas? Sim. Para a Junta de Freguesia, esta cerimónia tem grande valor, não pelo que custa executá-la, mas pelos efeitos que o provoca na comunidade. Acho que distinguir é estimular e, portanto, nós ao distinguirmos estamos a estimular para que estes continuem o trabalho. Como eu disse, muitos deles já são habituais frequentadores destas cerimónias e para aqueles que não conseguem, que se esforcem mais um bocadinho para verem o mérito também reconhecido num próximo ano. E a Junta de Freguesia, com isto, consegue mexer um bocadinho também com o espírito competitivo que eles têm. Nós sabemos que isso existe nas escolas, desde que implantamos estes prémios de mérito. E, portanto, tem também um valor, ainda que simbólico, mas que faz ajudar o orçamento familiar neste arranque de ano letivo. Tese apoiada pela Direção do Agrupamento de Escolas de São Martinho. Estas cerimónias, aliás, da Prémio de Mérito, são sempre importantes para toda a comunidade escolar, ou seja, para os professores, para a própria direção da escola, para os pais e, sem dúvida, para os alunos. Para estes que estiveram aqui hoje, é o culminar de um trabalho, de um ano de trabalho, que estamos a falar de alunos mesmo com as notas máximas do agrupamento. Mas também são exemplos, são exemplos para a comunidade educativa, são exemplos para os outros colegas da turma, para os outros colegas das escolas que frequentam. E, quiçá, para o ano, possam estar ou os mesmos ou outros. Mas há que não esquecer outros valores. É importante eles terem noção do que é uma escola, do que são as diferentes matérias e os conditos programáticos. Também o que é a cidadania, que é algo que nos orgulha muito no nosso agrupamento e que estamos a falar de alunos que também nessas áreas são muito bons. E, portanto, é um preparar para a vida, para a vida futura deles. E tudo o que é premiado hoje é um prémio que fica para a vida e fica na memória deles. É uma forma de nós envolvermos toda a comunidade, porque foi fácil constatar, o salão foi pequeno, os pais, afinal, até participam, a família vem atrás ver o que as crianças também gostam, todo o corpo docente das escolas e não docente também participa nestas cerimónias, mostra o carinho que tem ao longo do ano e que desenvolve com as crianças também nesta cerimónia, os movimentos associativos e, portanto, conseguimos criar aqui neles também, que são os futuros homens do amanhã, uma vivência de comunidade que também conseguimos aplicar aqui nestes prémios de mérito. Os prémios atribuídos foram vales de desconto em material escolar para usar no comércio tradicional da freguesia.